Oh, isso é Batista do Piseiro Eu não queria me apegar, mas eu me apeguei com seu jeito de ser Com esses seus carinhos, chamava de bebê, até que acostumei Nunca pude acreditar que ia acontecer Com muito amor e carinho, entreguei pra você Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei por esse amor que não estava nos meus planos Eu me entreguei, prometi amar e refazer os planos Eu me apaixonei, entreguei o meu coraçãozinho pra ela Agora ela pegou o meu coração e juntou com o dela Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu não queria me apegar, mas eu me apeguei com seu jeito de ser Com esses seus carinhos, chamava de bebê, até que acostumei Nunca pude acreditar que ia acontecer Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixone Com muito amor e carinho, entreguei pra você Eu me entreguei, prometi amar e refazer os planos Eu me apaixonei, entreguei o meu coração de bela Agora ela pegou o meu coração e juntou com vela Eu me apaixonei por esse amor que não estava nos meus planos Eu me entreguei, prometi amar e refazer os planos Eu me apaixonei, entreguei o meu coraçãozinho pra ela Agora ela pegou o meu coração e juntou com vela Eu me apaixonei Eu me apaixonei E sem batista do piseiro Eu fico tão desesperado sem você aqui Eu já sabia que não ia ficar bem sem ter você aqui perto de mim Passando no sinal vermelho, pensando em você Se eu tivesse feito ao contrário, não estaria pagando meus pecados Pra que que eu fui me apaixonar por outra mulher Agora estou sofrendo aqui dobrado Por que que eu fui fazer tudo errado Trocando certo pelo duvidoso Estou arrependido, mas ela já tem outro Quero voltar de novo Oh, isso é batista do piseiro Oh, isso é batista do piseiro Eu não sei se eu tivesse feito ao contrário, não estaria pagando meus pecados Pra que 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 eu fui me apaixonar Pra que que eu fui me apaixonar por outra mulher Pra que 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 eu fui me apaixonar Pra que que eu fui me apaixonar por outra mulher Agora estou sofrendo aqui dobrado Por que 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 eu fui me apaixonar por outra mulher Por que 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 eu fui fazer tudo errado Chocando certo pelo duvidoso Estou arrependido, mas ela já tem outro Quero voltar de novo Quero voltar de novo But ela já tem outro Quero voltar de novo Passar a gente em um Hoje eu vou sair, hoje eu tô querendo curtir No Colômbia o jatinho, me farem bem divertir O som que toca as melhores pra gente dançar No jatinho vou me apaixonar Com o Bruno Marcante e o Eduardo Show DJ Coelho Santos e o DJ Tubarão Comandam o jatinho que é de caixa em Alpará O som que faz você dançar O jatinho e o Nufari já me conquistou Quando o DJ tocou nossa canção de amor O jatinho e o Nufari faz você dançar Com a mais nova estrutura no jatinho Nufari vou me apaixonar Eu vou curtir dançar Me entregar No som que vem conquistando todo o Pará DJ Bruno Marcante e o Eduardo Show DJ Coelho Santos e o Tubarão Com o Bruno Marcante e o Nufari Com o Bruno Marcante e o Eduardo Show DJ Coelho Santos e o DJ Tubarão Comandam o jatinho que é de caixa em Alpará O som que faz você dançar O jatinho e o jatinho que é de caixa em Alpará O jatinho e o Nufari já me conquistou Quando o jatinho e o Nufari Quando o DJ tocou nossa canção de amor O jatinho e o Nufari faz você dançar Com a mais nova estrutura no jatinho Nufari vou me apaixonar Eu vou curtir dançar Me entregar No som que vem conquistando todo o Pará DJs Bruno Marcante e o Eduardo Show DJ Coelho Santos e o Tubarão